E depois de um final de semana de muita ventania e poeira, nós começamos mais uma semana com tempo seco e nublado, gente. As temperaturas deram uma diminuída em relação da semana passada, né? Que nós chegamos aos 37 graus e nessa semana a temperatura máxima chega aos 35 graus. Pois é, nós vamos lá fora agora dar uma olhada em como está o tempo aqui em Três Lagoas. Olha, você que nos acompanha aí pela TVC Canal 13.1, pelas nossas lives também, pode ver que o tempo está nublado, né? Não temos sol aqui em Três Lagoas. Tá aquela mistura, assim, de tempo seco. Será que chove? Será que não chove? E aí, gente? Eu tenho certeza que você que está aí em casa, que estava também, né, nesse final de semana, deve ter pensado, nossa, vai vir uma chuva daquelas. Mas, como sempre, né, Três Lagoas, no mês de agosto é muito difícil chover. Então, vamos saber como que fica o tempo e a temperatura amanhã. Hoje, aqui em Três Lagoas, nós começamos com a mínima de 18 graus e a máxima será de 29. Então, nós vamos saber amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Começando, então, pela capital da celulose, mínima de 20 graus e máxima de 32 graus. Brasilândia, mínima de 18 graus e máxima de 32 graus. Água Clara, mínima de 18 graus e máxima de 32 graus também. Todas essas cidades, né, sol entre nuvens aí. Então, vamos aguardar para ver se chove em algum local. Como eu estava dizendo para o Israel, no sábado, em Água Clara, choveu. Em Campo Grande e algumas áreas também. Mas, continuando aqui, olha, em Aparecida do Tabuado, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Paranaíba, mesma coisa, mínima de 20 e máxima de 32 graus. E Inocência, mínima de 19 e máxima de 32 graus.